Estou em Areias, cidade que foi a pioneira na plantação de café e abrigou figuras ilustres da história de nosso país. Areias foi fundada com o nome de Freguesia de Santana da Paraíba Nova, em janeiro de 1748, pelo padre Joaquim José da Silva e pelo capitão maior Gabriel Serafim da Silva. Em 1857, foi elevada a categoria de cidade, passando a se denominar Areias. O nome deriva do Tupi Aile, que significa atalho. Seus casarões coloniais revelam a grandiosidade da cidade no século XIX. Os traços coloniais são notados principalmente na Casa de Cultura, na Igreja Matriz e no Hotel Solar Imperial. O escritor Monteiro Lobato exerceu o cargo de promotor público da cidade entre os anos de 1907 e 1911. Seu escritório se encontrava no segundo andar da atual Casa de Cultura, onde produziu ilustrações e textos sobre a cidade. E agora vamos conhecer um pouco mais sobre cada ponto turístico da cidade de Areias. Aqui atrás de mim é a Casa de Cultura de Areias. Ela foi construída em 1833 para abrigar a Câmara dos Vereadores e a Cadeia Pública. Abrigou também o fórum onde trabalhou o escritor Monteiro Lobato como promotor público. A construção em Taipa de Pilão foi tombada em 1982 e restaurada. O espaço cultural que guarda a história e documentação de areias possui ainda um pequeno museu. E este hotel aqui atrás, de janelas verdes, é o Hotel Solar Imperial. Erguido em 1798, aqui pernoitou o Dom Pedro I em 17 de agosto de 1822, durante a viagem a São Paulo que culminou com o Grito do Ipiranga. Música Hoje com o nome de Hotel Santana, esse casarão feito de pau a pique, construído pelo capitão-mor Gabriel Serafim da Silva em 1798, é um belo exemplo da arquitetura colonial da época. É um dos hotéis mais antigos em funcionamento do Brasil e ainda conserva suas características originais. Música E esta aqui é a Igreja Matriz de Areias. Música O início da construção ocorreu em 1792 e o local foi finalizado em 1874, tendo passado por reforma em 1890. A igreja conta em seu interior com as imagens da padroeira Senhora Santana e São Miguel. Seu sino, também de grande importância, pesa 1.100 quilos, 1 metro e meio de altura, e foi doado pelo Major Manuel da Silva Leme em 1863. Música 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 Estou na casa do artesão, construída em 1998, segue a arquitetura colonial e comercializa a produção de artesanato local. Música Este sobrado é a prefeitura municipal. O antigo sobrado dos Leme foi construído em meados do século XVIII, pelo areiense Major Manuel da Silva Leme. Feito em taipa de pilão e estilo colonial, o antigo sobrado, que lembra o apogeu do ouro e do café da região, foi construído para ser residência. Abrigou por muito tempo a Câmara de Vereadores da cidade. Música A construção de 1825 foi doada para sediar a Santa Casa de Misericórdia e em 1988 passou a sediar a Casa de Cultura. Em 1997 passou a funcionar definitivamente como escola. Música Esta é a Capela da Boa Morte, Senhor Bom Jesus. Sua construção é datada de meados do século XVIII. Música 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 Estou no Mirante do Cristo. Daqui nós temos uma visão completa da cidade de Areias. Música Areias conta com o Mirante, localizado no bairro da Santa Clara, um dos mais altos da cidade. No local, os turistas podem tirar fotos da vista parcial do município e também fazer uso do local para piqueniques e bate-papos. Música Estou aqui na escola Barão da Bocaina. Sua construção é de 1863. Já funcionou como hospital, correio e cinema. Em 1911 foi doado para o Estado para funcionamento de escola. Música E escondida no meio do mato, a Capela do Nosso Senhor Morto. Música Em 1859, o Padre Miguel dos Anjos, possuidor de vastas terras em areias, esculpiu em madeira a imagem do Nosso Senhor Morto, construindo uma capela em sua homenagem. A festa do Senhor Morto é comemorada até hoje no mês de maio. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixe seu like, se inscrevam no canal. Toda semana tem um vídeo diferente. Dúvidas e sugestões aqui nos comentários. E até a próxima! Música 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 Música